Vem aí, sob medida. Um time de profissionais que promete entrar em ação e dar um up na vida das pessoas. Eu vou apresentar pra vocês hoje o caso do Walter. Esse é o Walter, mais conhecido como o Valtão. 35 anos, tem 1,98m de altura, ele é solteiro. Eles vão para qualquer lugar ao encontro do candidato. Um atletas para resgatar a vítima do estilo fora de moda e dos maus hábitos. Então vamos correr pra lá. Eu já tenho o endereço dele aqui. Bora já. Bora lá. Animação. Animação. Parabéns, Walter. Você está no sob medida. Galera, vem aqui, corre. Coloca sua mão aqui. Juntos vão conhecer e desvendar cada detalhe da personalidade do participante. Esse aqui é o quarto do Walter. O quarto reflete a vida da pessoa. O que tem de errado aqui? Está tudo muito bagunçado. E olha isso aqui, gente, para. Embaixo da cama. Para quê? Léo, quero que você deixe ali um homem chiquérrimo, elegantérrimo. Cadu, abre a cabeça dele. Tiago, arrasa no cabelo dele. Caio, você precisa? Agora o momento é sério. Você sabe que é moda. Estou bad. Calma que a sua vida vai melhorar. Então, hoje você vai conhecer uma empresa de coaching. Nós vamos conversar com o Headhunter. Qual é a pequena decisão que você vai tomar saindo daqui hoje, na minha sala? Acho que é alimentação, né? Começando hoje ou amanhã? Agora. Agora, agosto. A partir de agora você vai ter uma vida saudável. Aqui, meu amor, vou te ensinar a usar secador, a passar pomada. E o quarto vai ficar maravilhoso. Você pode ter certeza que a gente vai entregar. Um time que vai ensinar regras fáceis para ter estilo e ser elegante. Você operou um milagre de Deus. O reality show que vai te transformar. Estou ansioso? Compreenda. Olha lá. Vem aí. Caio Paoliero Léo Huck Cadu Dantas Tiago Braga Apresentação Daniela Albuquerque Sobmedida Tchau. Tchau.